Vai roubar muito mais, né? É isso, Pedro Marconi, ele roubou três carros em três meses, foi solto, voltou pra rua, roubou outro, foi solto, roubou outro e agora foi preso de novo. Esse daí é aquele tipo de ladrão que gosta de manter a média ali, né, de crimes, e no caso dele, a especialização é furto de carros. Só que dessa última vez, ele tentou tapear a polícia, porque ele colocou fita isolante na placa para mudar a numeração e também as letras e assim tentar passar despercebido por alguma operação ou blitz. Só que a fita literalmente não colou, a polícia militar desconfiou e quando puxou as informações desse carro, viu que ele era objeto de furto, era oriundo então de furto, isso na cidade de Curitiba. Esse homem também carregava um simulacro de pistola, que acabou piorando ainda mais a situação dele. Novamente foi preso, aí a pergunta que fica é se ele vai ficar preso ou vai ganhar as ruas daqui a poucos dias, como já conseguiu outras vezes, como foi também o caso do rapaz da maconha aqui em Londrina, que falamos agora há pouco. Temos uma entrevista com o cabo de freitas da polícia militar, que fala sobre esse ladrão de carros que, pelo jeito, não está prendendo. Vamos acompanhar. O agente verificou ali pelo sistema, ele já tem algumas passagens por roubo de veículos, inclusive foi verificado que no dia 9 do 11 ele estava com o veículo roubado e no dia 20 ele foi solto e no dia 20 ele já estava sendo preso com outro veículo roubado também. Pedro, está preso ou foi solto para praticar mais um crime? Por enquanto, a informação que nós temos é que ele está preso. A pergunta é até quando, né? Você falou aí que a fita não colou, né? Está esperto, hein? É, só tem uma coisa para te dizer. Vamos parar de falar disso? Vamos isolar esse assunto? Vamos isolar esse assunto. Sete em ponto, imagens ao vivo de Londrina. Eu e o Pedro te esperamos no próximo bloco com muito mais Cidade Alerta.